Apenas um show. Em breve, versão brasileira Van Marcos. Pacote da internet. O que que é? O que que é? É um modulador de voz que te faz soar igual. Há um locutor de trailer de cinema. Isso é muito maneiro. Me dá aqui. Para dois amigões, um pacote incrível e fabuloso mudou suas vidas para sempre. Num mundo em que se considera normal fazer churrasco na rua e sem camisa. O que que é? O que que está havendo? Em breve, um homem almoça todo triste, sozinho. Pairolito Mellar é o homem de cartolinha e ele usa bigode e agora ele está fugindo. Num mundo em que Mordecai e Rigby pensaram ser maneiro imitar o locutor de trailer de cinema. O que que isso foi? Neste verão, terremotos. Cobras assassinas. O submarino mais letal já construído. Monstros gigantes, emoção, calafrios e muita ação. Uma voz de trailer de cinema transforma a natureza em pesadelo. E esses dois caras vão receber a sobremesa que merecem. Peraí, eu acho que eu posso pensar em algo melhor. Troco extremo. Não, isso é vago demais. Vingança fatal. A história de Mordecai e Rigby. Uma visão interna. A maldição da pedra escura. O Retorno da Vingança 2000. Agora sim. Jamais imitem minha voz de novo. Arroba musculoso saindo da jaula. Oi, Clarencio. Sabe quem mais gosta da Ashley? Eu não sei não. Quem? É verdade.